Bem, então vamos iniciar, então, sem mais demora. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre essa figura, uma figura bastante popular no Ocidente, mas que, de alguma forma, encontra correspondentes em outros lugares do mundo. A primeira coisa que a gente pode questionar, pode se perguntar, é sobre a origem do culto aos santos. E aí nós temos algumas hipóteses sobre essa origem. Uma das hipóteses famosas, firmada por Pierre Santibes, é a hipótese segundo a qual o culto dos santos tem origem, já na antiguidade, ele é uma continuidade de culto dos deuses pagãos. Então, ele seria uma espécie de prolongamento no tempo dos cultos destinados a deuses, desculpa, deuses não, semideuses, os heróis, e também aos gênios. O que passa pelo termo, por exemplo, da passada, quando falamos e quando lemos as tragédias, e lemos uma das tragédias que era Heracles, né? Então, a gente, lá, nesse momento, a gente conversou e falou sobre o fato de que havia um culto destinado a este semideus. Note, Heracles não era uma divindade, não era um deus, se bem que a sua história depois o eleva a este patamar. Ele era, na verdade, um herói, e, no entanto, havia um culto a ele destinado. Então, na antiguidade, além do culto aos deuses, havia também o culto aos heróis. O culto também é essa figura do gênio, que depois a gente pode encontrar um parentesco da ideia do gênio com o anjo da guarda, coisas do tipo, né? Mas essa hipótese é uma hipótese interessante, ela tem, inclusive, algumas evidências históricas a seu favor, mas ela tem um problema, porque dizer isso, que ele evoluiu desses ritos, tudo bem, não explica qual é a singularidade dos santos. O que singulariza e distingue os santos dessas figuras antigas. Como eu disse, citei aqui algumas evidências a favor dessa hipótese, uma delas é que sabe-se que a igreja, no início, ela incentivou a substituição de cultos antigos, como, por exemplo, os cultos dedicados a fontes e as nascentes, um culto, digamos assim, de corte mais... Não esqueci a palavra. Bem, vou lembrar. Era um culto que você, digamos assim, você vê na natureza uma certa... a ânima, né? Aquilo que a gente projeta em elementos naturais... Os cultos animistas. Isso, animista. Era a palavra que eu estava buscando. É de corte mais animista, né? Então ela procura substituir esses cultos de corte mais animistas por cultos dos santos. Aí aqui eu vou ler um fragmento do André Valsch, que ele faz uma... Interpreta isso, né? E segundo ele, então, isso seria um empreendimento de grande fôlego, cujo objetivo era nada menos do que antropomorfizar o universo e submeter o homem ao mundo da natureza. É uma hipótese interessante. Só um minutinho. Bem, de todo modo, o que parece certo é que, de fato, o culto aos santos tem raízes antigos. Raízes antigas, né? Mesmo no caso do cristianismo, a gente pode localizar essas raízes, pode... Ela dizendo... Pode ver esse culto como uma evolução do culto aos mártires. Então, as primeiras, digamos assim, as primeiras figuras que vão ganhando relevo no imaginário cristão são os mártires. Por exemplo, Santo Estevão, né? Que é considerado o primeiro mártir, né? E aí, a figura do mártir cristão, ela é interessante porque ela se comunica com o herói grego em um ponto, que é o ponto da morte. Só que, olha que coisa interessante, é porque aí já é que a distinção vai ganhando a sua forma. Para o herói, a morte, ou a mortalidade, o fato de ele poder morrer, ou melhor dizendo, o fato de que ele certamente irá morrer, o distingue dos deuses. Então, é um fator de afastamento. Afasta o herói dos deuses. Por maior que seja o herói, ele tem essa marca, a mortalidade que o distingue dos deuses. E a morte é o fim, digamos assim, do seu ministério, entre aspas. Ao passo que, para o mártir cristão, a morte, além de ela não ser propriamente, digamos, o fim da sua jornada, na verdade, sob certo sentido, ela é o começo da sua jornada. E hoje, por exemplo, oficialmente, ela é o começo da jornada de santidade, pelo menos do ponto de vista oficial, a canonização para que ela possa ocorrer, o primeiro requisito é que o santo esteja morto. Mas ela é também, ela guarda uma ideia contrária, porque, na verdade, ela aproxima o homem da divindade. Então, se por um lado o herói grego, a morte é uma marca de distinção que afasta o homem da divindade, no mártirio cristão, a morte o aproxima da divindade. E provavelmente, isso é uma hipótese, eu estou elaborando uma hipótese, não li isso, não tenho como confirmar, mas eu arriscaria dizer que provavelmente é daí que evolui essa ideia do santo como um ponto de contato, como um intermediador entre o céu e a terra. Outra possível fonte da genealogia do culto aos santos, talvez seja a crença, que era bastante difundida também na antiguidade, da existência de espíritos protetores dos indivíduos, os demônios, os daimons gregos, os gênios, anjos. E tem uma hipótese do Peter Brau, muito interessante, em que ele procura afirmar a ideia de que o culto dos mártires, ele floresceu primeiramente no domínio privado, e posteriormente, ele foi adotado pelas igrejas locais, que estavam preocupadas com a devoção particular, que ia se proliferando em torno das sepulturas desses mártires. Uma das coisas que eu percebi na literatura que eu consultei, Jacques Legoff e outros medievalistas, é que eles procuram comunicar essa ideia de que a igreja, pensando mais aqui do ponto de vista institucional, não a igreja como o corpo místico de Cristo, a igreja tinha sempre uma preocupação em, de alguma forma, regular a relação, ou intermediar, regular seria, talvez, a melhor palavra, mas servir de intermediadora dessa relação com o divino. Então, toda vez que havia algum tipo de movimento que começava a germinar na população, ela dava um jeito, de alguma forma, organizar aquilo. Então, por exemplo, o Jacques Legoff fala que os sacramentos foram a forma que a igreja conseguiu lidar com um problema que era uma busca por uma espiritualidade sem intermediação da igreja, uma espécie de contato mais direto com a divindade. Só que, segundo ele, a igreja tinha dificuldades de lidar com esse tipo de espiritualidade, porque ela achava, e eu imagino que com razão, não tiro a razão dela, que esse tipo de espiritualidade, ou deste tipo de espiritualidade, germinavam as heresias. Então, ela procurava, de alguma forma, sempre mediar oficialmente esses ritos, essas formas de culto e essa devoção pública. Bem, à medida que o culto dos santos evolui, ele se desdobra em vários subfenômenos. Então, primeiro, o próprio desenvolvimento da concepção de santidade. Nós veremos, por exemplo, que há várias figuras de santidade. A Janad está dizendo o seguinte, dois autores muito bons também, desculpa, dois autores muito bons, o Jorge Dub e o Jorge Minoar. Esse, eu confesso que eu não cheguei a, não me lembro de ter contato na minha pesquisa, mas o Dub sim, eu baixei alguns livros dele daqui, eu estou com muita vontade de ler, achei muito interessante. Outro também, o Mark Bloch, parece também ser uma figura bastante interessante. Mas, boas recomendações, agradeço, Janadio. Me corrija se eu estiver pronunciando seu nome errado. Então, olha só, à medida que o fenômeno vai se desenvolvendo, na verdade, ele vai produzindo os seus desdobramentos, as suas distinções. Nós veremos, quando a gente realizar aquela leitura da obra, que há várias figuras, na verdade, da santidade. ou seja, há vários modelos de santidade possíveis, não há um único modelo. Esses modelos, obviamente, vão se desenvolvendo no curso da própria evolução do fenômeno da santidade. Aqui, eu gosto de fazer uma rápida notinha, um paralelo com a concepção de tragédia. Há muitos textos que se ocupam de tentar responder a pergunta, qual é a concepção de tragédia que está por trás do conjunto das tragédias gregas? Durante um tempo, eu me interessei para essa questão, mas, em um dado momento, eu cheguei à conclusão de que essa pergunta parte de uma premissa errada. E que eu acho que essa pergunta, ela está mal colocada. Porque a pergunta faz parecer que existe previamente por trás uma concepção acabada e que essa concepção vai regulando a produção das tragédias. Compreende? Eu acho que o fenômeno não ocorre assim. Eu acho que, na verdade, não existe uma concepção previamente definida que vai regulando a produção. Na verdade, a produção vai desdobrando a concepção. E por isso que é sempre muito difícil você encontrar essa concepção. Ah, concepção de trágico. Só que aí você fala é essa. Só que quando você vai para as obras, você fala, mas essa obra aqui e essa e essa não correspondem a essa concepção. Então, é muito difícil isso. Ao mesmo ocorre, acredito, com a santidade. A ideia da santidade vai evoluindo junto com todo o fenômeno. Bem, outra coisa que vai se desenvolvendo também são as formas variadas de devoção. e a devoção aos santos ainda hoje, ela vai desde a superdição popular até as festas litúrgicas. Digamos assim, desde uma manifestação mais espontânea que emerge de forma mais natural da população e, de outro lado, uma veneração mais regulada, oficial, litúrgica. Um capítulo à parte, que eu acho que seria interessantíssimo a gente se aprofundar um pouco, não vai dar tempo, mas é o capítulo das relíquias. As relíquias, as relíquias é algum tipo de, pode ser uma parte do corpo de um santo, pode ser algum objeto que esse santo em algum meio da sua vida esteve de posse, são esses elementos físicos, concretos, que de alguma forma se vinculam ao santo e que ganham, eles se tornam como que moedas numa economia do sagrado. Dele se desenvolve o traslado das relíquias, que eu imagino, é também uma hipótese, eu não vi lugar nenhum, estou elaborando algumas hipóteses aqui com base no que eu li e estou deixando claro que são hipóteses. Eu imagino que talvez a própria ideia do traslado aí, essa espécie de rito, ela procure rememorar de alguma forma, ou procure realizar ali, ou reatualizar uma coisa que é narrada nos textos do Antigo Testamento, que é o traslado da Arca da Aliança. Eu não me lembro o período, faz tempo que eu li, mas eu lembro que tem essa, talvez o professor Albeiro possa me ajudar, eu não me lembro nem de onde que é o traslado, mas se eu não me engano foi no tempo de Davi que houve o traslado da Arca da Aliança. Então eu imagino que essa pode ter sido digamos a fonte ali no imaginário que produziu esse fenômeno muito interessante que é justamente o traslado das relíquias de uma cidade a outra. Pode falar, professor. Será por volta do ano 780, mais ou menos antes de Cristo. É o período em que acontece esse movimento. O senhor lembra de que cidade saiu a Arca e para que cidade ela foi? Não lembro nesse momento, mas eu sei, me parece que no livro do profeta Jeremias que fala sobre isso. Vou consultar depois, porque quero de repente testar melhor essa hipótese. Bem, como era de se esperar também, o culto dos santos acaba também se envolvendo com a política. Há um uso político do prestígio dos santos. Uma disputa entre as cidades, por exemplo, as relíquias participam dessa disputa, uma cidade que tem a relíquia de um santo. Há até aquela brincadeira que, se eu não me engano, foi Lutero que fez, que se você reunisse todas as partes do corpo de Cristo que estava espalhado pela Europa, você tinha uns 10 ou 20 corpos de Cristo. e, obviamente, também, como um subfenômeno do culto dos santos, emerge uma literatura própria, cuja geografia é o principal gênero, é o gênero que nós estudaremos aqui. Então, a geografia, digamos, é um dos desdobramentos do culto dos santos. Então, como eu disse, há várias figuras de santidade. Nós vamos explorar melhor essas figuras quando a gente estiver fazendo a leitura dos textos aqui. Eu queria só listar algumas que são bastante populares, citadas na literatura e que a gente já percebe, às vezes, lendo a geografia. O que eu estou chamando aqui de figuras da santidade? A figura da santidade seria, então, assim, uma certa modelo do santo, uma certa forma ali que o santo incorpora na literatura. Então, por exemplo, há o santo mártir, ou seja, significa dizer que esse santo ele é louvado principalmente pela sua morte, porque ele morreu testemunhando a fé cristã, ou a fé em Cristo. Para a gente, digamos, situar a questão já ainda no momento em que a religião cristã não se distinguia da religião dos hebreus, da religião judia, da religião dos judeus, ela era uma parte, um movimento no interior do judaísmo. Então, por exemplo, se você lê lá o que o Atos dos Apóstolos narra sobre a vida de Santo Estevão, Estevão é basicamente a sua morte. Então, o que é? Veja, isso é interessante, porque uma narrativa, aquilo que é narrado é aquilo que é prestigiado. O que aparece na narrativa é aquilo que é valorizado, aquilo que mereceu a atenção do narrador, que por sua vez considerou que aquilo que ele vai narrar merece a atenção do leitor. Então, por exemplo, o fato da vida de Estevão nós sabemos só praticamente da sua morte, nos mostra, então, já um certo modelo da figura de santidade, que vai evoluir daí, aí a gente ainda está, como eu disse, naquele momento do culto aos mártires, e não propriamente ainda o santo, mas como nós vimos, evolui daí, esse é um dos vetores dessa evolução. depois há a figura do confessor, o confessor, que pode ou não ser o mártir, aliás, deixar claro que todas essas figuras aqui, elas não são, digamos, não é que você vai ler uma geografia e vai encontrar só uma delas, o mesmo santo pode reunir mais de uma, o mesmo santo pode ser o mártir, pode ser também uma seta, pode ser um confessor, mas são, digamos assim, perfis que te ajudam a compreender melhor essa figura. Tem a do confessor, que é aquele que confessa, então, a fé cristã, geralmente, o confessor é aquela figura que afirma a sua fé em um ambiente de perseguição religiosa, tem a figura muito famosa do asceta, do anacoreta, daquele que se separa da comunidade e vai para o deserto, o deserto, por exemplo, é uma figura muito popular na geografia, é uma imagem, digamos assim, muito popular e muito atraente também. Inclusive, uma das primeiras geografias, uma das primeiras e também uma das mais importantes, porque ela influenciou a produção da geografia posteriormente, é a de Santo Antão, escrita por Santo Antanásio, ou Santo Antônio, Santo Antão é, digamos assim, a forma egípcia, se não me engano, de Santo Antônio, e Santo Antão é a figura do monge anacoreta, daquele que se retira da comunidade e vai viver isolado no deserto, então ele, digamos assim, é um dos modelos, pelo menos, originários. Tem também a figura do defensor da igreja, que pode ser, por exemplo, associar à figura do bispo, de um papa, a figura dos fundadores de igrejas e também, muito importante, a dos fundadores das ordens religiosas, São Domingos, por exemplo, que fundou a ordem dos dominicanos, São Bento, que funda a ordem dos beneditinos, São Francisco de Assis, um santo muito famoso, que funda a ordem dos frades menores, há também a figura do santo nobre e a do santo rei, essas duas figuras, serão as duas figuras, digamos que serão mais, que terão, digamos, um contato maior com o mundo político, nós procuraremos depois falar um pouco mais sobre isso. E a figura também dos santos bispos, que alcança, inclusive, o sumo pontífice da igreja, o papa. Vou fazer aqui a leitura também de uma citação aqui do André Vouchers, de um livro também que eu recomendo, muito interessante, que é Os Homens da Idade Média, ou O Homem na Idade Média, esqueci o título agora, mas há um capítulo em que ele fala do santo, então o André Vouchers diz o seguinte, no conjunto, o Ocidente devia herdar da Alta Idade Média toda uma série de representações mentais no domínio da santidade, que só lento e parcialmente serão repostas em discussões no século seguinte. Entre essas características fundamentais, então aqui ele dá algumas das características fundamentais da figura da santidade durante a Alta Idade Média. Depois, como ele mesmo diz, essas figuras se desdobrarão e a coisa ficará um pouco mais plural. Mas essas características fundamentais, desculpa, entre essas características fundamentais figuram a preponderância masculina, 90% dos sãs e as sépias são homens, a preponderância dos adultos, a infância não suscitava então qualquer interesse especial e, sobretudo, os laços existentes entre o nascimento aristocrático e a perfeição moral e religiosa. A gente vai tentar depois explorar um pouco isso mais durante a leitura. Bem, caminhando aqui para o encerramento dessa parte, uma coisa muito interessante no culto do Santos é o que eu chamei as duas vias de fabricação do Santos. Eu usei esse termo fabricação porque um dos materiais que eu consultei é a obra de uma jornalista britânica, se eu não me engano, chamado Making Sense, que a gente poderia traduzir, uma das possibilidades, que é a Fabricando Santos. Mas é uma obra muito interessante, eu recomendo, acho que ela não tem tradução em língua portuguesa. E o que ela observa lá é que, na verdade, o processo de certificação, em primeiro lugar, o processo de certificação, ele é um processo que evolui, ele se constitui de forma evolutivamente. ou seja, assim como a ideia do santo, a concepção do santo vai se constituindo no curso do tempo, o processo que santifica também. O processo oficial de canonização, por exemplo, ele só se consolida no século XIII. E esse processo, inclusive, ele não deixa de ser uma reação da igreja a uma outra forma de santificação que fecundava na veneração popular. Então, a partir daí, há duas espécies de santos. Aqueles que são oficialmente canonizados e aqueles que são objeto de veneração popular. Por exemplo, lá no livro, nesse livro, essa autora, ela abre a introdução falando sobre a figura da Madre Teresa de Calcutá. Quando ela escreveu, a Madre Teresa ainda era viva. E ela diz o seguinte, que a Madre Teresa de Calcutá era uma espécie de paradoxo, incômodo, para a igreja, talvez não incômodo, acho que essa não seria a palavra, mas era um certo paradoxo, por quê? Porque ela já era considerada santa por uma enorme população. Muita gente a considerava santa já. O problema é que, como ela ainda estava viva, do ponto de vista da canonização oficial, ela não poderia ser considerada santa. Ela foi depois canonizada, de fato, depois da sua morte e se tornou, né? Mas então, ela era, na verdade, uma espécie de negação daquela figura do santo oficial. Então, na verdade, o culto ao santo, ele tem como que essas duas vias. A via oficial, instituída, com um processo muito criterioso, e, de outro lado, um processo de santificação que é mais espontâneo e que surge do seio da população, da veneração que a população vai nutrindo nutrindo por uma certa figura. Vou ler aqui um fragmento do Pierludi Luchardello. Imagino que seja assim a pronúncia do nome dele. Anteriormente, o papado limitava-se a acolher a solicitação, a petitio, proveniente da comunidade local, concedendo a celebração da festa e a inserção do nome do santo no martirológio, que é o documento que vai listando os santos. Então, note, no primeiro momento, o que o papado fazia era aceitar a indicação da comunidade. Mas é imposto pelo papa canonista Alexandre III um procedimento diferente. Neste novo procedimento, é fundamental a recolha dos milagres como testemunhos do real poder sobrenatural do santo e os depoimentos das testemunhas perante funcionários do pontificado. É um verdadeiro inquérito inquisítio, da inquisição, inquisição nesse sentido do inquérito, com relatores e notários. Hipótese aqui. Também não li na literatura. Eu imagino que isso também tenha sido uma das razões pelas quais a igreja adotou um processo de comunicação oficial provavelmente tem a ver com uma espécie, um abuso político do processo de santificação popular. Porque é claro que também você tinha ali uma posição intermediária entre a população de forma geral e o papado as elites locais, os nobres locais, a aristocracia local. E como a gente viu que o culto aos santos ele ganha, ele se torna em uma medida moeda em uma economia do sagrado, então é provável que o processo também tenha nascido o processo de canonização como uma forma de você disciplinar essa economia do sagrado que se desenvolvia. Pode falar, Rafael. É o Hilário Franco Júnior na introdução aqui da nossa legenda áurea sobre a qual nós vamos falar mais detidamente daqui a pouco, ele cita que na alta idade média correspondendo a um período do século VI até o século X estima-se que havia cerca de 25 mil santos. então era preciso mesmo naquele momento que coincide justamente com a citação que você acabou de fazer em tomar não é mesmo um novo procedimento para esse processo de canonização. Havia uma difusão enorme de santos impostos por condições diversas porque muitas dessas santidades que surgiam Alex já destacou algumas delas são mesmo proprietários são grandes proprietários são grandes senhores e tudo mais que ganham corpo ali e na verdade elaboram né elaboram criam essa santidade fabricam essa santidade como você mesmo mencionou e parece que não é errôneo mesmo utilizar esse termo fabricação porque nesse pelo menos nesse período com o qual nós vamos lidar que é da legenda áurea até mesmo recorrendo a Jack Legoff aqui nesse livro que alguns de vocês já devem conhecer né a civilização do ocidente medieval ele mostra como nessa transição né da alta para a baixa idade média há realmente ali um processo de urbanização correndo fortemente a demografia também se acentua e processos mesmo que nós poderíamos perceber ali como sendo os germes mesmo de um comércio mais pungente e até de um processo ali de fabricação de manufatura de industrialização nascente então tudo isso está dentro desse caldeirão que compõe o contexto histórico então falar né às vezes até recorrendo a uma terminologia muito moderna de fabricação mas na verdade parece que era isso mesmo era a fabricação do Santos nesse período fechei meu parênteses aqui Alex obrigado professor Rafael é sim exatamente né então acho que faz sentido que o processo tenha surgido né como uma resposta a isso né você falou aí dessa relação da nobreza com a santidade né e um dos acho que se não me engano é o André Valsch né em que ele ele justamente fala que em dado momento havia uma associação direta entre as duas coisas havia formou-se a ideia de que a santidade era um atributo da nobreza e meio que vice-versa quer dizer não que toda a nobreza fosse santa mas que era inconcebível que um santo não fosse nobre né que um santo viesse das camadas mais populares né e aí inclusive as figuras depois essas ordens mendicantes são que vão de alguma forma é é desorganizar esse consenso de alguma de algum modo né embora inclusive o próprio o o o São Francisco né não que ele vinha da nobreza eu acho que não é exatamente isso né eu acho que ele é mais ele é mais filho da burguesia né do que da da nobreza né mas de todo modo ele já é uma figura mais apontada pro povo então muda um pouco a coisa né que ele vinha da nobreza ele vinha da nobreza ele vinha da nobreza do que ele der né Obrigado.